Hoje à tarde, a BR-470 vai ser completamente interditada em dois trechos, em Blumenau. Vai ser no quilômetro 56 e no quilômetro 58 da rodovia. A interdição na BR-470 acontece para os avanços das obras de duplicação. Entre 2 e 2h45 da tarde, o quilômetro 58 vai ter bloqueio em ambos os sentidos. Segundo o DENIT, esse especificamente pode encerrar um pouquinho antes do previsto. Já o quilômetro 56 também vai ter bloqueio em ambos os sentidos, mas vai ser das 3h às 4h da tarde. O DENIT ainda alerta que a região vai estar devidamente sinalizada e os motoristas vão ser orientados no local sobre esses bloqueios.